E ficando super contente, né, indo pro congresso lá três dias, vendo se tinha algum irmãozinho interessante, e não tinha não. Porque você tem que casar, né, porque se você não casa, você tem algum defeito lá dentro. Aí eu ficava nesse pavor, né, como é que eu vou casar, se eu quero um irmão zeloso, espiritual, que fale bem. Aí ficava todo naqueles protocolos dele lá dentro, aqueles dez mandamentos do homem perfeito. Bom filho, que que seja assim, que seja sábio, e eu ainda pensava, eu quero um que se vista bem, eu quero um irmão que malha, que faça academia, pronto, eu não vou casar nunca. Porque o irmão que malha lá dentro, ele já é o errado da história, né, ele já não é zeloso. Porque se ele tá malhando, ele devia estar pregando, né, mulher? Que é assim que as irmãs falam. Aí não pode. Aí pronto, onde é que eu vou achar esse homem? Bombado, zeloso, não vou achar. Pronto, ainda mais depois, já tô chegando perto dos meus 25, não vou casar mais não. Aí vivia essa pressão ainda psicológica lá dentro, aí queria casar e ficava assim, não, mas aí eu vou casar? Eu não sei nada de sexo, aí pensava, né, aí eu vou sofrer. Aí já vinha nessa neura assim, eu ficava, olha, eu não quero casar, e vem logo Armagedon, pronto, vá. Que é isso que a gente quer quando é Testemunho de Jeová, que o mundo se acabe logo e a gente morra, vá pro paraíso. Eu tô contando rindo, mas é tudo verídico. É sério. Vocês estão vendo aí, pessoal, o que passa na cabeça de muitas jovens Testemunhas de Jeová, o dilema em que essas meninas vivem, e o pior é não ter com quem conversar sobre isso, porque se você abrir a boca e conversar o que você realmente sente, você vai ser chamado de alguém com ideias apóstatas. Exatamente. Aí é pronto, eu pensava em casar, né, porque o bom cristão é assim, ele casa, a irmã é pioneira, casa com o irmão que vai lhe sustentar, mas esse irmão tem que ter uma vida simples. Aí o que é que eu vejo? Que as irmãs não trabalham antes de casar, quando o caso começa a trabalhar, porque o cabelo não tem condição de manter. Aí é o contrário, né? Aí eu pensava, eu tenho que casar, só que pra mim a ideia de submissão já é uma coisa que eu não vejo sentido nenhuma, a submissão que é ensinada lá dentro, né? Respeito sim, respeito a gente tem que ter por todo mundo. Mas a submissão de lá de dentro, né, essa coisa do homem, do cabeça, aí eu ficava nesse dilema. Aí as irmãs saiam comigo no campo e falavam que não gostavam do marido, e que quando ia fazer sexo só abria as pernas, minha irmã, e eu aqui, e eu jovem pensando, meu Deus, eu não quero isso, mas eu também não posso ficar solteira. Era uma loucura. Era loucura, era babado, confusão, gritaria na cabeça, viu? Aí quando eu vi uma irmã casando, eu dizia, olha, mais nova do que eu, já casou, também não queria casar nova. Era um conflito, era um conflito. Uma doidice. E aí tinha pressão, minha irmã casou cedo, ela ficava, ai, queria que você achasse um homem como o meu marido, hoje está divorciada. Olha. Não por culpa dele, ainda tem isso. Mas aí ela ficava nessa pressão, ai, case, case, casar é muito bom, casar é muito bom, casar é muito bom, e eu, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Pra que padre, pra que juiz, já dizia o Luiz Gonzaga. Gente, já era contra o casamento, só estou brincando mesmo, casar é maravilhoso, sim. É, legal. Tenho muito respeito pela Constituição. Tem duas coisas interessantes que você comentou, que é esta questão, os jovens não podem namorar. O jovem, se tem uma jovem, não pode namorar. Eu fico pensando, uma jovem em casa com um rapaz, isso vai conhecer ele realmente na hora H. E se não for nada do que ela imagina? Se for traumatizante, né? Como é que vai reagir? Se for traumatizante, se ele não for exatamente aquilo que ela imaginou, não for nem 10% do que ela imaginou, como é que ela vai fazer pra viver o resto da vida com aquela pessoa? É por isso que, como você disse aí, a sua irmã se casou com o homem perfeito, testemunha de Jeová, que ela recomendaria pra todas, mas aí ela se separou, se divorciou, porque não era a pessoa correta. É muito complicado. É uma coisa, exatamente, das pessoas. Vou te falar, é triste, né? A gente vai dizer também um pouco. É isso. Só o resto tá rir, né? Agora que eu tô fora, ano que vem faço um ano de aniversário fora, vou comemorar, fazer um bolinho e tudo. Que top! É como disse alguém aqui, né? Foi a Carol, ela disse, tem que rir pra não chorar. O Eman falou a mesma coisa. Tem que rir pra não chorar. Pronto, passei esse conflito todo, aí chega nessa decisão, não quero mais, não vou mais pra reunião, cheguei, sentei com minha mãe, chorei rios, falei pra ela e comecei a expor minhas dúvidas pra ela, esses casos de pedofilia, outras incoerências que eu achava, assim, sobre essas partes congregacionais mesmo, e das publicações, porque eu não concordo com o ensino de lá, né? E quando você discorda de uma coisa, vai puxando outra, outra e outra. E aí eu chorava, chorava, mãe, mas me ajude e tal. E ela não sabia me dizer nada. Aí eu tentava convencer ela, né, do meu lado. E nada também de convencer ela. Aí tentei puxar umas pessoas, né? Tentei puxar ela, tentei puxar minha irmã, ninguém veio. Aí eu só eu e minha amiga. Pronto. E minha amiga tentando puxar o lado de lá também, da mãe dela, conversando, beireirei, baralha, caixa de força. Resultado. Agora, eu que era apóstata, era só uma desculpa. Porque eu tava, na verdade, era namorando uma mulher. Virou foi isso agora. A conversa virou essa. Pra eles, eles fizeram o quê? Denegriram a minha imagem, porque pra eles isso é denegrir a imagem, pra salvar a pele da religião, né? Porque pra eles é assim. Não tem nada pior do que você ser homossexual lá dentro, né? Então, se eles puderem atingir a sexualidade das pessoas, eles vão fazer isso. E aí eles fizeram isso comigo. Aí eu sofri, começando por casa mesmo. Pela minha mãe, pela minha irmã. Aí disso se espalhou. Aí até que eu soube que eu fui desassociada. Porque tô namorando uma mulher. E nem desassociada eu fui, viu? Teixeira, eu adoro um fake news. Aí foi isso. Olha... A apostasia pra eles... Calúnia. Não, isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. Sabe? Calúnia, difamação. Calúnia, difamação contra a Mirella. Ela estava morando com a amiga dela. E aí foi acusada de estar cometendo um pecado gravíssimo. Alguém já contou uma história similar aqui. Acho que vocês se lembram. Foi. Eu sei que você se lembra. Foi a Camila. Eu sou fã daqui. Um abraço. A Camila Ferreira. Ela também mora no Nordeste. E a mesma coisa aconteceu. Uma amiga dela ajudou muito ela. Apoiou ela nos momentos que ela mais precisava. E ela também apoiou essa família. As duas precisavam de ajuda. Então elas se juntaram. E começaram a apoiar-se mutuamente. Foi assim que elas conseguiram sobreviver e progredir. E aí os anciãos, a congregação, começou essa mesma conversa que aconteceu com a Mirella. Oi. Aí eu já soube disso aí. Que já anunciaram. Já até me anunciaram. Eu nem estava sabendo. Mas já me anunciaram. E aí foi isso. Aí pronto. Nesse processo que eu ficava conversando com minha mãe. Minha mãe nem me ajudava. Nem me tirava as minhas dúvidas. Porque hoje eu não tenho mais dúvidas que eu consegui entender tudo. Tudo faz sentido. E os anciãos agora começaram a perseguição. Eu ligava pra minha mãe. Aí queria saber de mim. Queria saber o que eu estava fazendo. Todo o roteiro ali de vida. Pra ver se não me pegava no erro, né? Me pegava ali no momento de... De eu estar fazendo algum pecado, né? Na concepção deles. Aí eu cheguei pra um cem e falei assim. Olha, eu sou de maior. Quando você quiser falar algo, você fala comigo. Aí ele disse assim. Não vá pensando que é como você quer, não. Porque quem manda aqui sou eu. Aí eu disse. Peraí. Então eu não posso optar por lhe fazer um pedido. Aí ele disse. Quando você escolhe esse testemunho de Jeová. Você faz um voto. Aí eu falei. Eu devo a minha vida a Jeová. Não a organização. Ele falou. Isso é apostasia. Não vá pensando que é como você quer, não. Aí eu falei. Então eu não posso lhe fazer um pedido. Ele falou assim. Vai esfriar sua cabeça. Quando você tiver com sua cabeça fria. Aí a gente conversa. Viu? Porque enquanto você tiver com esse pensamento. Aí aposta. Não é melhor a gente conversar, não. Aí eu ia falar algo sobre isso. Sobre perguntar a ele. Aí ele desligou na minha cara. Aí eu contei pra minha mãe. Aí eu mostrei a gravação da ligação. Bererê, caixa de fóssil. Aí ela disse assim. É, mas também, né? A forma que você falou com ele. Você sabe que ele ia se explodir. Então você deveria ter baixado a cabeça, né? Foi assim. Eu acho que a mãe da Mirella. Deveria ter apoiado ela. Desde o início. Apoiado sempre. Estar do lado dela. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Não foi isso que... Não mesmo. Inclusive eu não sou desassociada. Nem dissociada. E minha mãe não fala comigo. Nem minha irmã. Simples assim. Eles não falam comigo. Cortaram o contato. Não sabem nem onde eu moro. Não sabem se eu tô viva. Quer dizer, se estiverem vendo essa live agora eu não sabia. Mas não estão não vendo. É nesse nível, assim. Porque lá dentro... Inclusive isso foi algo que me fez sair também. Porque juntou toda essa incoerência. A pedofilia. E a falta de amor. Porque lá eles falam muito de amor. Muito, muito, muito. O amor. Aí mostra aqueles vídeos, né? E mostra a ajuda humanitária. E aí o amor é zero, na verdade. Porque foi a atitude de pessoas próximas que me fizeram pensar que Deus não estava ali naquele lugar. Porque, poxa, a minha própria mãe tomou uma atitude de não falar comigo. Que sou sangue do sangue dela. Que ela me escolheu colocar no mundo. Então isso dá o que pensar. Que ela me escolheu.